Bom dia, bom dia, vou estar apresentando o meu trabalho intitulado Impacto das Características Morfológicas e Ambientais sobre o Posto de Trabalho em Home Office com uma análise sistemática da literatura. Os atores Flávia Brandão, eu, Ebenécia da França e Luiz Coenho da Silva. Muitas pessoas permanecem cada vez mais no dia de hoje em teletrabalho, evidenciando assim a preocupação crescente com o gerenciamento do ambiente interno desses ambientes, não apenas sobre as questões físicas, mas também relacionadas ao mobiliário e também sobre as condições ambientais. Então, um bom ambiente térmico é crucial para o aprendizado e que a pandemia da Covid-19 destacou como a qualidade desses ambientes internos é importante para garantir um bom desempenho de seus ocupantes. Ao longo das últimas décadas, a compreensão das fontes modernas de radiação de frequências mais baixas dentro e ao redor de conjuntos de edifícios e seus efeitos sobre os seus habitantes ganhou um maior reconhecimento. Então, essas fontes de radiação são radiações de baixa frequência incapazes de ionizar a matéria. A exposição residencial a esses campos eletromagnéticos podem estar relacionados não apenas a fontes internas do ambiente, mas também a fontes externas. Em muitos estudos que relacionam a exposição residencial a esse tipo de radiação não ionizante, não se levam em consideração as características do entorno da edificação e da morfologia urbana. Então, assim como o crescimento urbano e a formação de ilhas de calor, que nada mais é do que microclimas anômalos, esses campos eletromagnéticos estão cada vez mais evidentes. Então, novos estudos são necessários para avaliar os seus efeitos. Dentro de fatores característicos da morfologia urbana, um fator muito importante é o fator de visão do céu, ele que permite avaliar a obstrução do horizonte e a entrada de radiação não ionizante. Então, questões envolvendo a qualidade do trabalho remoto, eles estão intrinsecamente relacionados tanto a fatores internos como também a fatores externos, onde desajustos desses fatores podem haver o comprometimento de pessoas que realizam atividades em home office. O objetivo principal desse trabalho será de mapear e analisar a literatura sobre os efeitos das características morfológicas urbanas, térmicas e radiação não ionizante nesses ambientes. E para atingir esse objetivo, a pesquisa aborda as seguintes questões de pesquisa. Quais são as principais áreas abordadas pela literatura sobre o tema? E quais são os principais impactos e efeitos desse tema na literatura? Falando um pouquinho aqui da metodologia, aplicou-se o método de revisão sistemática, PRISMA, por ser um método científico para desenvolver buscas e analisar artigos de uma determinada área da ciência. O levantamento bibliométrico foi realizado entre os meses de abril e junho de 2023. E as principais etapas se dividiram em definição de palavras-chave e das bases de dados, barredura nas bases, definição dos critérios de inclusão e exclusão, filtragem e seleção do portfólio e a leitura na íntegra para estabelecimento e alinhamento de delinear as proposições. Aqui tem um grupo de palavras-chave, foram divididos em três grupos. Foram selecionadas as bases de dados Science and Direct Scopes, Web of Science e ProQuest. Os critérios de elegibilidade foram aqueles publicados nos últimos cinco anos, apenas artigos de pesquisa, publicados em periódicos científicos e escritos em vezes sobre o tema de destaque. E os inelegíveis foram aqueles que não possuíam estrutura científica bem definida, realizadas em ambientes externos e que não traziam dados relevantes para o tema. As referências foram migradas para o software Manly, foi realizada uma triagem reduzindo a amostra para os 160 artigos e, posteriormente, lendo cada um desses artigos, foi feita uma nova triagem restando uma amostra de apenas 19 artigos da pesquisa. Falando um pouquinho sobre os resultados, aqui está o diagrama do fluxo Prisma, como foi feito até a amostra final de 19 artigos. Aqui está respondendo a primeira pergunta, quais são as principais áreas abordadas pela literatura? Então, percebe-se pelo gráfico à esquerda, que a área maior que teve artigos sobre o tema foi a área de Ciências e Tecnologia e Engenharia. Aqui percebe-se, no gráfico à direita, uma análise de cluster que permite o maior esclarecimento das relações entre os temas abordados. Então, foram identificados três grupos de palavras-chave, sendo os principais, saúde ambiental do ambiente, conforto térmico, radiação e baixa frequência. E quais são os principais impactos e efeitos das características morfológicas? Aqui foi realizado o detalhamento de cada um desses estudos. E devido ao tempo que a gente tem para apresentação, eu não vou detalhar. E o que pode se concluir dessa revisão sistemática? Que observou-se que não têm sido desenvolvidos estudos em ambientes internos que relacionam concomitantemente tantos aspectos da morfologia urbana, onde a residência encontra-se, e os seus aspectos térmicos e disposições da organização. não radionizantes. A hemofologia urbana desempenha um papel cada vez mais importante nas mudanças do microclima urbano. No entanto, poucos estudos têm focado em como tais mudanças são exibidas em ambientes internos. E é isso. Muito obrigada. 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 Obrigada.